A senhora já escolheu o vereador, a vereadora pra votar ou ainda não? Não. Ah, vota indeciso ainda, né? É. Ah, então tá. A senhora já escolheu em quem vai votar esse ano? Não vai votar. Eu não vou votar. Ah, não vai votar, não. Deixa eu aqui perguntar pro senhor. Eu não quero mexer aqui, não. O senhor vai votar em quem, já sabe? Eu não vou votar. Ah, não vai votar, não. Tem na retalha. Ah, então tá bom. Pois é, aqui tem... A senhora já escolheu pra quem vai votar? O vereador? Até sim. Ainda não escolheram. Não, né? Tem muito um eleitor indeciso aqui, né? Pois é. Obrigado aí. Fica com Deus, senhora. Tudo de bom. Final de ano já tá chegando. Eu não enxergo, não. Ah, mas tudo bem. A senhora sente, né? Como é que chama? É a visão, é... Como é que chama? Sensibilidade, né? É. Pois é. Então tá. O senhor já fez a compra do mês? É. Já, né, pai? Foi no Carrefour? Foi aonde? Foi. No açaí? Comprou o patacado? É. Eu vou vir almoçar aí, tá bom? Ah, bom. Eu vou levar até uma quentinha pra casa. Fica com Deus. Obrigado. Um beijo, eu te amo, seu Pimenta. Acho que é. Eric TV é pra você. Obrigado. Desculpa a invasão aí. Epa. E um beijo aqui. Ela tá aqui trabalhando aí, né? Pegando no pesado aqui. Olha só que legal. O que que ela vai mandar pro Fidel? Pro Carro? Fala. Manda um beijinho pro Carlinho Pimenta. Mãe, o que que você vai mandar dizer pro Carro? O que que eu vou mandar dizer? Ah. Um abraço e um beijo. Opa, que bom o carinho de mãe, né? Um abraço e um beijo dele. Meio acochado. Epa, acochado. Fica com Deus. Eric TV é pra você. Um beijão pra todos vocês. E aí, cara, moleque. Foi.